O Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas entregou quatro tratores ao município de Viqueque. O ministro da tutela, Marcos de Cruz, informou que o governo entregou quatro tratores ao município de Viqueque para permitir o aumento das atividades agrícolas e, por efeito, o rendimento aos agricultores. O governante pediu aos agricultores que cuidem os tratores, a fim de poderem ser utilizados a longo prazo. O presidente da Autoridade Municipal de Viqueque, Francisco Gonzaga, agradeceu ao governo pelo apoio. Os tratores serão distribuídos aos postos administrativos de Watulari, Watucarbao, Ossu e La Cluta de Viqueque. Paulino Pinto, Ordeteli